Pergunta de ouro, qual o melhor exercício para quem tem Parkinson? Essa é sua dúvida também? Então vem comigo que eu vou te explicar! Olá pessoal, aqui é Adriana Moro, Neurologista, Especialista em Doença de Parkinson e nesse vídeo de hoje eu vim responder uma dúvida muito frequente, muito importante, uma verdadeira pergunta de ouro, qual o melhor exercício para quem tem Parkinson? Vocês sabem qual é? É aquele que você faça! Não adianta eu falar aqui sobre vários exercícios que seriam os melhores se você não fizer, se não fizer parte da sua rotina, se não fizer sentido para você. O que importa é que o exercício físico ele seja frequente, então você precisa idealmente fazer pelo menos 150, de 150 a 300 minutos por semana. Então pelo menos 4 vezes por semana. Posso fazer todo dia Adriana? Claro que pode! Posso fazer menos? Não consigo fazer 4 vezes? Estou fazendo 2. Pode também gente, é melhor do que não fazer nada. Mas ele precisa ser frequente, o importante é você ter a regularidade e o exercício físico precisa ser intenso, para que ele seja a ponto de você cansar, de você sentir que o coração está acelerando, porque a gente fala de suar a camisa, então você precisa, o exercício físico ele precisa te impor algum esforço, ele precisa ser um desafio para você. O exercício que couberna a sua rotina e que contemple isso, que você consiga fazer com regularidade e que te exija, exija do seu corpo, pronto, é o exercício que é perfeito para você. Vamos citar alguns exemplos aqui, o exercício aeróbico, os estudos mostram que os exercícios aeróbicos, então os exercícios intensos que têm essa capacidade de aumentar a nossa frequência cardíaca, eles têm a capacidade de retardar a evolução do Parkinson, então por isso a gente sempre indica que o paciente faça pelo menos de 3 a 4 vezes de exercícios aeróbicos por semana. O que conta? Caminhada, bicicleta, natação, jogar um esporte como tênis ou algum outro esporte que você goste. Mas é importante, além do aeróbico, a gente pensar no alongamento, exercícios também de fortalecimento e de resistência, então é importante que o alongamento também esteja presente no dia a dia, nem que seja 5 a 10 minutos por dia, mas que esteja presente diariamente, exercícios de força, de resistência e não devemos esquecer também de exercícios próprios para o equilíbrio. O ideal é que seja sempre feito sob orientação do educador físico, do fisioterapeuta ou do terapeuta ocupacional. Uma técnica inclusive muito interessante é associar esses exercícios de força, resistência e equilíbrio com exercícios que estimulam a cognição, que a gente chama de dupla tarefa. Então ao mesmo tempo que a pessoa está trabalhando o corpo, ela está trabalhando a mente também. Então pessoal, qual é a grande dica aqui? Não é para amanhã, vamos dizer que hoje você não está fazendo nada e a partir de amanhã vai sair caminhando uma hora, sete dias por semana, o seu corpo ele precisa se habituar, mas o que não pode é realmente ficar no sedentarismo, quanto mais a pessoa fica parada a tendência a ficar mais travada. Então comece um pouquinho por dia, se você cansa com 30 minutos de caminhada faz um pouquinho menos, começa com 10 minutos, depois aumenta para 15, aumenta para 30, associa uma fisioterapia com treinamento de força uma vez por semana, associa um pilates uma vez por semana, aos poucos anos você vai progredindo, mas sempre um pouquinho de cada vez, hoje sempre um pouquinho melhor do que ontem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou deixa aqui o seu like que é para eu saber que você está gostando desse conteúdo, aproveite para me seguir também pelo Instagram, arroba doutora.adrianamoro, que lá eu posto dicas diariamente que vão lhe ajudar também. Um beijo com carinho, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.